Quem era sua filha do guarda, mas peraí, mas peraí, você não pega essa conta, já não é a sua conta que eu tô fazendo, mas não é paciente, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, era uma olhinha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, era uma olhinha namorada, mas poderia ser. Vai!